Esse edifício foi considerado um marco da arquitetura moderna aqui no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um edifício residencial, que é o Edifício Loubeira de Vila Nova Artigas. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, sim, é um canal de arte e aqui a gente fala sobre vários assuntos. Arquitetura, cinema, artes visuais, música e muitas outras coisas. Além de preparar você, obviamente, para as provas do vestibular, do Enem, da escola, ou seja, é o entretenimento e conhecimento garantidos. Esse edifício, que é considerado uma obra-prima da arquitetura moderna aqui no Brasil, foi projetado em 1946 por Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi. E na verdade é um edifício que foi feito ali, que foi projetado numa época em que surgiam novas necessidades no Brasil. Aquela região do bairro de Gianópolis, onde está localizado esse edifício, era uma região que na transição entre o século XIX e o século XX era todo povoado por casarões, por palacetes das famílias riquíssimas do Brasil. E na transição entre os séculos, surgiu a necessidade de uma mudança nessa forma de se ver a moradia, a arquitetura em São Paulo, porque ela estava crescendo muito. E lá na década de 50, final da década de 40, começaram as demolições desses casarões para a construção de edifícios multifamiliares, ou seja, para a construção de edifícios residenciais. E nesse contexto histórico surgiu o projeto do edifício Louveira. Esses bairros mais tradicionais, como o do Gianópolis, Vila Mariana, Vila Madalena, são bairros que a gente encontra vários exemplares de arquiteturas dessa época. Então aquela arquitetura bem modernista, bem geometrizada, com alguns aspectos que estão sendo retomados pela arquitetura contemporânea. E esse edifício funciona mais ou menos assim. Ele está localizado numa praça e ele não tem muros e nem portão principal. Então ele sugere uma integração total entre o lado externo, o lado público da praça e o lado privado do edifício. Então como não tem porta de entrada, na verdade você pode ter acesso por vários ângulos diferentes para o edifício. Na verdade ele é um edifício que lê sustentado por pilares e na parte de baixo ele é vazado. Então permite a circulação de pessoas ali embaixo. Ele tem algumas rampas, né? E essas rampas dão acesso à entrada, entre aspas, do edifício. E essa integração foi algo extremamente inovador. Então imagina você estar passeando por um bairro, né? Nobre, como o bairro de Gianópolis. Passeando pela praça, aí de repente você entra no lugar, né? Com alguns pilares, olha pra cima tem um edifício e você não sabe onde começa, onde termina. Então é uma junção, é uma união, não há separação entre os jardins da praça e o próprio edifício. Na verdade esse edifício, ele é composto por duas torres. Uma tem seis andares, a outra tem sete andares. Ele fez de propósito um andar mais que o outro, porque tem um desnível no terreno e ficava muito desproporcional se ambos tivessem o mesmo número de andares. Então ele fez um com um andar a menos. Mas isso não compromete em nada a estética, pelo contrário. Eu acho que traz ali um diferencial mais interessante. Uma outra coisa interessante na fachada é que, bem característico lá, né? Da meadas do século XX, nós temos uma fachada cheia de janelas e na parte do meio nós temos esquadrias em amarelo e muito vidro. Totalmente transparente, cheio de vidro. E nas laterais nós temos janelas venezianas amarelas e na parte de cima e na parte de baixo, faixas vermelhas. Então imagina o impacto do jardim, né? Da praça. Aí você olha pra cima, no meio, um edifício não muito alto, mas ele é bem horizontalizado. Todo transparente, todo cheio de vidros. E nas laterais a mistura de duas cores quentes, o vermelho e o amarelo. Justamente pra chamar muita atenção e ter um pacto quebrando o verde da natureza, da praça, e o azul do céu. E essas cores se integram como se, de propósito, a cor azul do céu e a verde da natureza fizesse parte da fachada do edifício. E alguns vídeos atrás eu falei sobre a casa do Vila Nova Artigas e falei do seu posicionamento político, social, e o quanto ele percebia que a arquitetura, ela favorecia ou ela sofria algumas, várias influências e influenciava também a questão histórica e social. Então, por que eu tô dizendo isso? Esse apartamento sugere uma nova constituição social, sugere uma nova visão de moradia, de acordo com uma nova sociedade que estava surgindo. Então, Vila Nova Artigas, ele via alguns compartimentos da casa, como, por exemplo, quarto de empregadas, como algo muito ligado ao período escravagista aqui no Brasil. Então, como existia uma nova forma de se ver o trabalho doméstico, a constituição das famílias mesmo, ele fez um apartamento com uma planta totalmente diferente. Como que eram as plantas anteriores? Tinha uma área social menor, e os quartos e a cozinha e os quartos dos empregados muito grandes. Agora não. Esse apartamento, ele tem, em média, 150 metros, ele possui quatro quartos, ele possui apenas um banheiro, muito grande, mas apenas um banheiro, com uma área social, uma sala bem grande, cozinha, área de serviço e nenhum quarto de empregada. Então, toda a questão do posicionamento político e essa percepção de uma nova forma de pensar a arquitetura de acordo com as mudanças sociais, era muito presente no trabalho do Vila Nova Artigas, e ele trouxe mais essa inovação na planta desse apartamento. Outra coisa muito interessante, esse apartamento foi feito em 1946, e alguns moradores, eles moram lá desde 1946, é que eu comecei a fazer as contas, né? Então, quantos anos que não deve ter uma pessoa que morou na inauguração em 1946? Ou ela era muito criança, ou ela está muito idosa hoje em dia. Então, só para a gente entender o quanto essa visão de uma planta, de uma residência familiar, ela serve até hoje. É um dos prédios mais cobiçados no bairro de Genópolis. Obviamente que muitos moradores reformaram, construíram ali, dividiram o banheiro, fizeram suíte, enfim. Tiraram, porque principalmente, as paredes internas não tinham o caráter de sustentação. E vários pilares. Então, algumas paredes foram quebradas, fazendo o ambiente aberto, planta livre, enfim. Muita coisa foi transformada na planta desses apartamentos. Mas a fachada não pode ser modificada, porque foi tombado como patrimônio histórico. Então, graças a Deus, não se pode mudar nem a questão da estrutura, né? externa do edifício, nem as cores, para poder manter a planta original que nos foi presenteada por Viranova Artigas. Faz uma coisa, põe aqui nos comentários se você conhece esse edifício, já viu, já entrou, já foi de apartamento. Conta pra mim o que você achou, qual foi o impacto. E se você não conhece, estiver em São Paulo, vale muito a pena visitar esses bairros mais antigos para poder entender um pouco mais, vivenciar um pouco mais dessa nova forma de se ver arquitetura que surgiu nesse período. Vale muito a pena. Espero que tenha gostado. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha nas redes sociais, e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.